Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês. Neste vídeo apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau. 2x² mais 6x menos 8 é igual a zero. Quais são os possíveis valores para x? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo, é muito fácil. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Professor, como é que eu resolvo uma equação como essa daí, professor? Bom, a gente pode proceder da seguinte maneira. Vamos começar identificando os coeficientes, os famosos A, B e C. O A corresponde ao coeficiente do termo em x². Neste caso ele vale 2. Vamos anotar. O B corresponde ao coeficiente do termo em x. Neste caso o B vale 6. E o C corresponde ao termo independente de x. Neste caso ele vale menos 8. Pronto, professor. Até aqui está fácil. Qual é o próximo passo? O próximo passo que você pode tomar é calcular o famoso delta. Professor, não lembro a fórmula do delta. Pois vamos recordar. O delta é igual a B² menos 4 vezes A vezes C. Então vamos calcular o valor do delta, né professor? Sim, vamos calcular o valor do delta associado a essa equação do segundo grau. Aqui temos B². Como o B vale 6, ficaremos com 6². Esse menos 4 é da fórmula, eu repito. E ele vai multiplicar o valor de A. O valor de A neste caso é 2. E ainda multiplicaremos pelo valor de C, que neste caso é menos 8. Eu tenho o cuidado de escrever o menos 8 entre parênteses. Eu não deixo o símbolo de vezes misturado aqui com o menos. Eu coloco aqui o menos 8 entre parênteses, tá? Vamos começar agora a calcular o valor dessa expressão numérica que temos aqui no lado direito da igualdade. 6² é 36. A gente começa calculando o valor da potência. Agora, menos 4 vezes 2 é igual a menos 8. Eu vou escrever bem aqui, tá? E esse menos 8 aqui, professor? Bom, o restante eu vou apenas repetir. Então, ficaremos com menos 8, que é o resultado dessa multiplicação aqui, vezes menos 8. Professor, eu posso fazer 36 menos 8? Não, você não pode. A prioridade é da multiplicação. Ah, professor, então você vai apenas repetir o 36, né? Exatamente. E vamos fazer essa conta aqui, ó. Menos 8 vezes menos 8 vai dar mais 64. Por quê, professor? Ora, porque na multiplicação de números que têm sinais iguais, o resultado é positivo. E 8 vezes 8 é 64. Beleza, professor, eu entendi. Qual é o próximo passo? Bom, o próximo passo é simplesmente adicionar. 36 mais 64, quanto que dá? Dá 100. Então, já determinamos o valor do delta. O delta vale 100. Qual é o próximo passo, professor? O próximo passo é determinar as raízes, as soluções da equação. Para fazer isso, a gente pode utilizar a seguinte fórmula. A gente vai escrever aqui, ó. O oposto do valor do B. Uma vez a gente vai somar e outra vez a gente vai subtrair a raiz quadrada do delta. E aqui no denominador temos o dobro do valor do A. Professor, como é que isso vai ficar? Observe. O oposto do valor do B. O B vale 6. Então, eu vou escrever aqui, ó. Menos 6. Uma vez eu vou fazer a conta com mais. Outra vez eu vou fazer a conta com menos. Em seguida, eu vou escrever aqui a raiz quadrada do delta. A raiz quadrada do delta é quanto? Bom, se o delta é 100, a raiz quadrada de 100, a gente sabe que é 10, né, professor? Então, a gente escreve 10 bem aqui. E no denominador, professor, temos o dobro do valor do A. Como o A vale 2, o dobro de 2, quanto que é? 4. Prontinho. Estamos quase terminando. Vamos lá. Menos 6 mais 10 é igual a 4. E 4 dividido por 4 é igual a 1. E agora, ó. Menos 6 menos 10 dá menos 16. E menos 16 dividido por 4 dá menos 4. Então, as raizes são 1 e menos 4. Vamos escrever o conjunto solução. O conjunto solução é formado por dois valores. Menos 4 e 1. Professor, o que isso significa? Significa, por exemplo, que se nessa expressão que você tem aqui, ó, do lado esquerdo da igualdade, tá? Essa expressãozinha aqui, ó, só essa parte. Se você trocar o x por 1, você vai obter uma expressão numérica e o valor dela vai ser igual a 0. Nessa expressão aqui, ó, se você substituir o valor do x por menos 4 e fizer as continhas, o valor total no final vai ser 0. Agora, se você substituir o x aqui nessa equação por qualquer número que não seja 1, que não seja menos 4, o lado esquerdo da igualdade não vai dar 0. É por isso que menos 4 e 1 são as soluções dessa equação polinomial do segundo grau. Se você quiser, teste. Substitua o x por 1, veja que do lado esquerdo da igualdade, fazendo as continhas, você vai mesmo obter 0. Faça a mesma coisa com o menos 4. Ao substituir o x por menos 4, tenha o cuidado de colocar o menos 4 entre parênteses. Aí você vai ter uma expressão numérica aqui do lado esquerdo, você vai ver que no final seu valor será mesmo 0. Se você substituir o x por qualquer outro número que não seja menos 4, que não seja 1, você vai ver que a expressão numérica do lado esquerdo da igualdade não vai ser 0, vai ser outro número. Como sempre, se este vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Agora, se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você resolva a seguinte equação do segundo grau. 5x ao quadrado mais 4x menos 28 igual a 0. Quais são as soluções dessa equação do segundo grau? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho